Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou procurando as palavras de seu Tomás da Bolandeira. — Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contanto, etc. É conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo que a autoridade mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. — Atravessaram a bodega, o corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma esteira. — Desafasta! — ordenou o policial. — Aqui tem gente. E aí ele já vai continuar. Só gostaria de chamar a tua atenção como é ridículo essa posição do Fabiano. de usar as palavras do Zé da Bolandeira, que provavelmente sabia usar contudo, conforme e assim por diante. E ele ali num momento de desespero, né? Mas poderia ser querendo também impressionar, poderia ser qualquer coisa assim. Ele pega aquelas palavras e usa. Repare que chamar uma pessoa de ridícula não é uma ofensa aqui, né? É apenas um diagnóstico. Mas não é esse o ponto. O ponto é, repare o quão ridículo que nós somos. Eu não sei quanto a você, mas eu posso falar por mim mesmo quantas vezes que eu aprendi ali um termo filosófico qualquer. Ou via uma pessoa falando por cima. Ou via um vídeo no YouTube sobre um cara falando sobre Nietzsche. E já usava aquilo ali sem propriedade nenhuma, né? Sem saber o peso daqueles termos, né? Eu usei o exemplo do Nietzsche porque foi essa uma fase na minha vida. E porque muitas pessoas, né? As pessoas leem ali dois parágrafos de Nietzsche ou que sejam um livro de Nietzsche e já conseguem criticar toda a civilização, né? Repare o quanto que nós somos tão ridículos quanto o Fabiano, né? Quando nós falamos assim... Ah, não. O Machado de Assis, ele faz uma reflexão sobre blá, 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 blá. Eu sou um mero papagaio ali repetindo o que eu vi em qualquer lugar, né? Pode ser que o que eu esteja repetindo até esteja certo. Assim como pode ser que o Fabiano, respondendo o Soldado Amarelo, ele use a expressão ali até de modo certo, né? Mas é meio que por sorte e sem nenhum conhecimento de causa, né? Então qual que seria o processo natural ou o processo correto para o Fabiano? Seria ele aprender essas expressões, compreender exatamente quando elas são usadas e depois começar a usar, né? Qual seria o nosso processo? Seria estudar, 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 estudar. Evitar falar muito, né? E depois a gente consegue falar alguma coisinha sobre aquilo ali, né? Mas na hora dá um desespero, não dá? E aí a gente fala o que a gente sabe só por fora, né? Bom, desafasta, ordenou o policial. Aqui tem gente. Os jogadores apertaram-se, os dois homens sentaram-se, o Soldado Amarelo pegou o baralho. Mas com tanta infelicidade que em pouco tempo se enrascou. Fabiano encalacrou-se também. Lembre-se que encalacrar é endividar-se, embaraçar-se em negócios. Quer dizer, começou a perder muito dinheiro também, né? Sim, a vitória ia danar-se e com razão. Bem feito. Ergueu-se furioso, saiu da sala trombudo, ou seja, carroncudo. — Espera aí, paisano! — gritou o amarelo. Fabiano, as orelhas ardendo, não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia guardado, vestiu o gibão, passou as correias dos alforges no ombro, ganhou a coa. Debaixo do jatobá do quadro, taramelou com sinha Rita Louceira, sem se atrever a voltar para casa. Taramelar pode ser dar a língua. Eu coloquei algumas outras expressões aqui, né? Falar muito e sem sentido. E é claro, o nosso tagarelar, né? Então ele taramelou, tagarelou com sinha Rita. Que desculpa iria apresentar assim a vitória? Forjava uma explicação difícil. Perderam o embrulho da fazenda, pagaram na botica uma garrafada para sinha Rita Louceira. Atrapalhava-se. Tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar-se a figura, desculpa, do que pretendia justificar-se, a figura de sinha Rita aparecia sempre e isso desgostava. Antes da gente continuar, você percebeu a desculpa que o cara criou aqui? Ó, vamos lá, mais uma vez, né? Ó a primeira desculpa. Que desculpa iria apresentar assim? Assim é a vitória. Ia chegar lá sem dinheiro e ia falar, olha, mas é por uma justa causa, né? Então, o que você e eu pensaríamos, né? Me roubaram, né? Passou um moleque lá, eu contava contando dinheiro, passou um moleque e saiu correndo. Ou no mínimo, porque o objetivo é claro, é você tirar toda a culpa de você, né? Mas assim, coloca um pouco de culpa, né? Ah, eu fui contar o dinheiro e depois fui colocar novamente e caiu, né? Qualquer coisa desse tipo. Mas olha, olha a desculpa dele. Ele vai falar que ele pagou uma garrafada. Lembre-se, garrafada é uma... Os antigos faziam garrafada, um tipo de beberagem, assim, pra curar diversos males, né? Então, por exemplo, a minha mãe não chamava de garrafada, mas ela fazia aqueles xaropes, assim, a cebola, agrião, etc, etc. No caso da minha mãe, eu acho que funcionava muito bem esse xarope, mas dependendo da pessoa, é mais ou menos místico a coisa ali, né? Então pode ser uma garrafada que cura desde frieira até tristeza, né? Então essa era a desculpa que ele ia dar pra mulher dele. Olha, eu paguei uma garrafada para a Rita Louceira, que é a mulher que vende louça ali, né? Isso é piorar a vida dele. É quase pior do que perder no jogo, perceba, né? Do nada ele vai chegar e vai pagar uma garrafada. E repare como o Fabiano vai se confundir, ele vai ficar totalmente perdido na linguagem, no reino da imaginação, né? Então, mais uma vez. Forjava uma explicação difícil. Perdera o embrulho da fazenda, pagara na botica. Então essa é a primeira explicação. Eu até comprei, e essa é uma explicação mais ou menos boa, né? Eu até comprei a fazenda, ou seja, o pano aqui, é isso que é a fazenda. Então eu até comprei, mas eu perdi. Segunda, desculpa. Pagara na botica uma garrafada para a Sinha e Rita Louceira. Atrapalhava-se, tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar-se, a figura de Sinha e Rita aparecia sempre, e isso o desgostava. Talvez, aí você pode pensar, não, mas talvez a mulher ali é meio atraente, né? Ele fica só pensando nela. Eu não acredito. Não acredito que o Fabiano seja atraído para esse tipo de vício, né? Ele é atraído por outros vícios. Eu acho que é assim, ele está tentando, está conversando com a Rita, Rita Louceira, e ele está tentando inventar aqui as desculpas para a Sinha Vitória. E aí, como a Rita Louceira é a pessoa mais imediata, ele não consegue sair do mundo do imediato. Lembra que a característica do humano é, o humano consegue sair do mundo do imediato. O animal, ele fica mais no mundo do imediato. Ele não consegue sair do mundo do imediato. Então, ele olha a Rita, então a Rita está na desculpa dele, né? E isso o desgostava. Perceba, desgostava a Fabiano o fato que ele só conseguia fazer desculpa com a Rita Louceira, né? Basicamente, uma parte dele está falando, poxa, será que eu não consigo nenhuma abstração maior? Mas é claro, uma parte, esse raciocínio ele nunca faria explicitamente, né? Arrumaria uma história sem ela. Diria que havia um furtado o cobre da chita, como a gente falou. Pois não era. Os parceiros, o jogo tinha pelado, desculpe, os parceiros o tinham pelado no 31. Mas não devia mencionar o jogo. Contaria simplesmente que o lenço das notas ficará no bolso do gibão e levará sumiço. Falaria assim. Comprei os mantimentos, botei o gibão e os alforjes na bodega de seu Inácio. Encontrei um soldado amarelo. Encontrei um soldado amarelo. Não, não. Não encontraram ninguém. Atrapalhava-se de novo. Sentia desejo de referir-se ao soldado. Um conhecido velho, amigo de infância. A mulher se incharia com a notícia. Inchar aqui, envaidecer-se, né? Pelo menos essa parte seria boa na história. Porque é um conhecido de infância, uma autoridade. Poxa, olha, meu marido conhece uma autoridade, né? Talvez não se inchasse. Era atilada. Notaria a pabulagem. Atilada aqui, nós estamos falando de esperta, viva, né? Se eu não me engano, você pode usar o verbo atilar em português, que é compreender. Se eu não estou enganado. E pabulagem é uma mentira ardilosa, um embuste, né? Então ela era muito esperta, ela anotaria a fanfarrice, o embuste, a mentira. Era atilada, anotaria a pabulagem. Pois estava, pois estava acabado. O dinheiro fugira do bolso do gibão na venda de seu Inácio. Natural.